Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de mods, a gente trazendo aqui os mods e mostrando eles, comprando ali, botando tudo que dá de melhor e dando uma volta e mostrando para vocês, sempre aquele videozinho curto, mas sempre aquele vídeo pedindo para vocês, deixar aquele like, deixar um comentário, se inscrever no canal se não for inscrito, muito importante pessoal, compartilhe com seus amigos, me dá esse apoio, me dá essa moral para a gente continuar com o nosso trabalho aqui assim. Só dessa maneira aí que a gente dá ânima, a gente está continuando, a gente vê o canal evoluindo, conto com o apoio de vocês, né pessoal? Hoje eu separei um batedor, né pessoal, para a gente estar vendo? Vamos lá aqui, deixa eu só achar ele, esse aqui ó, GWC 1974, vamos lá, vamos dar uma olhada nele, né? Comprar, comprar, comprar e enviar, beleza, olha aí, vamos lá para personalização, motor aqui ó, big block e o tunado, olha lá, peso, potência lá, S mais, né? Show de bola, caixa de câmbio, ó, esse aqui, Speed Off-Road, né? Esse aqui é de velocidade mais, vamos dizer, né? Esse aqui Off-Road, vamos dar Off-Road, né? Suspensão, né pessoal? Essa aqui é meio, meio inclinada, né? E essa aqui totalmente elevada, mas sei lá se não vai, seria ruim, daqui a pouco o carro está capotando, né? Vamos botar essa aqui para ver, pneus, né? Pneus misto não, vamos passar lá sem pressa, né? Aqui Off-Road, além que os Off-Road dele aqui, excelente, 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 vixi Tem para lama também, deixa eu ver Caraca, o pneuzão aqui Aí sim, né? Baita de uns pneuzão Ó, tem para lama sim, vamos ver esses Para lama aqui, olha esse aí Ok, aí chega, deixa mais elevado ainda Esses aqui, a gente bem mais ali, ó Caraca, esse aí top É na estrada ali, médio, né? Eita Sim, esse largão aí, sim, né? Excelente, excelente, médio na estrada Pô, vamos desse aqui, Monster Gostei já, é guincho, né? Stock e tal Esse aqui, ó, acho que é o que? Com o motor desligado, né? Porque tá tudo em inglês ali Powerade Off-Line Vamos nesse ali, beleza Aqui, né? Pintura Ah, tem como se fosse dos bombeiros ali Show de bola Ó, de resgate Dentro das cores normal Eu achei interessante Tanto esse aqui do bombeiro Esse de resgate, né? Mas acho que vamos dos bombeiros aqui Fire Opa, tem carroceria ali pra tá Ah, mas a gente não consegue tá girando, né? Aqui, repara, ó Tanque de combustível Ah, peças de reparo e água Aqui não diz ali nada, né? Tanque de combustível Não dá pra ver Eu queria conseguir ver ali, né? O que é isso aqui? Ah, feio, né? Vamos dar outra olhada aqui Esse ali vai peças de reparo Tanque de combustível Água e peças de reparo, né? Esse aí é o caminhão do bombeiro ali, ó Água e peças de reparo também É, acho que aqui é aquele Primeiro lá mesmo, né? Snorkel Vamos dar ele aqui Para-choque dianteiro Vamos dar uma olhadinha Como é que ficou ali atrás Show de bola Para-choque dianteiro, né? Esse aqui Protegendo assim, né? Ah, isso ali é as luzes ali em cima Vamos colocar E rodas só tem essa Pintura a gente já viu Né? Com acessórios, né? Isso aí nada Vamos sair, pessoal Para-bloqueio diferencial ali Pelo que eu vi Eita, barulhento Que é uma beleza, né? Vamos só dar uma parada aqui Rapidinho Já está anoitecendo ali É, na estrada aqui ele é médio, né? Então a gente tem que sair Para a lama já Para ver como é que ele Se sai o consumo dele É bem baixo Vamos lá, vamos dar uma testada Quando o troço é mod Não é perfeito, né, pessoal? Não é bonito ali De se ver nem as rodas A mesma coisa com o negócio Que é do jogo mesmo Vamos ver como é que ele sai aqui Vamos meter na lama mesmo Para ver Olha aí E nem ligamos a WB Caraca Aí sim Acho que esse sim A gente mete lá na fazenda Ele Passa de qualquer jeito Por lá, né? O batedor Ó, esse aqui Para quem gosta de usar Aí, ó, pessoal Já dá para somar lá Aquele caminhãozinho Aquele caminhão, né? Pesado Esse aqui, ó Os dois do bombeiro Achou feias rodas ali Trocar, né? Mas É isso aí Que deu aquela passada toda ali Agora na lama Tranquilidade O pneuzão largo Aqui para trás Aqui tem uma área Bem complicada De se passar também É o que eu me lembro, né? Aqui também seria, né? Vamos passar por aqui Vamos dar essa Essa olhada aqui rapidinho, né? Passar por aqui agora Olha aí E se eu ligo a WD, então Liguei só para ver, né? Mas o consumo vai lá em cima também Mas passa que não está nem aí Para o atoleiro Muito fundo aqui, será? Um pouquinho, né? Vamos ligar a WD para ver Eita Aqui a gente passa uma dificuldade Que só nesse local, né? A gente vem resgatar um caminhão aqui Mas olha aí Nem quer saber, né? Passar por onde é Passar por onde é Rasa aqui só para não Não ter problema no motor Só isso que eu estou cuidando Ali eu estou mergulhando dentro da água E nada Apelão ele é, né, pessoal? Vamos desligar a WD Para esse Esse com a WD ele Vai e simbora Mais uma voltinha aqui Testar um pouco mais ele Muito fundo essa água aqui De boa Ligar a WD Olha aí Mergulhamos O batedor dentro da água Caraca, assim fica fácil demais, né? Assim fica muito fácil Aqui para onde que a gente vai agora? Lembra, né? Aqui a gente vai lá para aquela torre lá em cima, né? Deixa quieto Nem precisa ir para ali agora A rézinha aqui Aqui o bicho é monstrão Quero testar ele um pouco mais Só tem que cuidar Acho que eu não afundar demais ele na água Se afundar demais Aí vai dar problema Opa Exagerei, né? Acho que exagerei um pouquinho Ali está fundo demais O nível da água Perigoso aí Mergulhando Com o batedor Dentro da água E é isso aí, pessoal Vocês tem dica aí Para me dar de emoji Para estar mostrando, né? Mas esse aqui Pense no bicho apelão, né? Olha aí Não dá para se enfiar muito Dentro da água Está muito dentro da água Também aí Dá Dá problema, né, pessoal? Ah, mas acho que já deu Para a gente ver que É muito apelão, né? Apelão até demais Esse monstrão aqui Deixei ele todo sujo Mas é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Para ele estar me ajudando Se inscreva Porque o nosso não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Foi E E E E E E E Obrigado.